Vamos lá, paizão, que hoje a gente vai pra derrubar, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu já tô com meta, eu já tô com meta, eu já tô com meta. Você tá com meta, o meta hoje é ripar a banca, é isso? Ripar a banca, a gente vai ripar essa banca também. Não, 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 papo reto, vamos jogar o bagulho na moral. A gente tá com duas bancas de 1K, demorou? Então assim, um casinho seu e um casinho meu, vai casar aqui na banca. Que isso, pai, eu já perdi 400, você quer tirar 1.000, então... Ó, mano, eu vou mandar pro seu papo reto mesmo, que eu mandei pros cara, e eu mostrei pros cara. Isso aqui foi de Black Jack hoje. Da porra. Você viu o último prêmio? Eu vi, tá... Isso foi de Black Jack hoje. 825, do Black Jack. Nós vai botar, nós vai botar, nós vai botar pra fazer bosta agora. Mano, eu vou casar, eu vou conseguir um K, eu vou conseguir um Kvoo, mas eu, mano, sem te perder tudo, eu nunca mais vou casar mais nada. Vamos no Congo. Ah, mano, eu tava malzinho em cima do Switch Bonanza, viado. Que isso, para com essa pirassu do Congo, mano. Ah, não, mano. Nem tô vendo o Congo aqui, o Congo é outra plataforma, é onde nós vai depois. Ah, então vamos no Switch Bonanza. Vamos no Switch Bonanza. Se nós zipar aqui, nós vai pro outro, demorou? O pior que esse sai, mano, esse daí é do Switch Bonanza. 10 rodadas grátis com todas as bombas multiplicadoras, no mínimo a 20x. Ah, não, mano, isso aqui não existe. Vai? Vai no 1% do Congo. É um louco seguido do outro. Será que isso dá dinheiro, mano? R$50, R$13,00, mano. R$200,00 pra R$13,00 a conta não bate. Não, mas não recuperou, não. Não recuperou, não. Nossa. R$137,00, paizão. Mas nós... Nossa, que é isso. Oh, os dois pirulitos ali foi troll. Filho do Congo, dança. Recuperou? Ah, oh, falta... Ah, não, oh, tá 6 e é o negativo, viado. Nós faz o que agora? Manda de 200? 100 de novo. 100 de novo. 100 de novo? Viado, mas esse aqui não é de 200, não? Tá louco, tudo aquilo virou R$28,00. Se pagasse mais um ia ser... Opa, vamos, 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 vamos. Ai, 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 ai. Era só um 100, só um 100. Só um 100, só um 100, só um 100. Cai um 100, cai um 100, cai. Ai, vai 100. Ai, ai, ai. O que tu tá falando? Droga, desladinho. Eu falei pra jogar 200, velho. Só pra ficar milzinho ali, só porque eu sou... Eu subiria aqui, eu subiria aqui. Ah, vai, vai, vamos ver. É porque nós estamos aumentando, nós começamos a banca abaixo, aumentou aí. O jogo não tá entendendo nada, o jogo não tá entendendo o que nós quer, tá ligado? Nossa, ai, 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 mas foi pouco, ai, mas foi pouco, caralho, mais pouco virou 153, viado, caralho, mano, se vício humil agora, velho Se vício humil agora, era 3 murros no computador e 1 na minha jaca, eu ia desmaiando, pagou tudo, tá? Duzentinho ou é baixa? Pai, posso tentar o negócio? Pra tirar o azar, joga 40 rodadas aí, grátis aí no 40 real Isso aqui? É, vai no 40 real, depois ela vai no super Não sei, velho, isso é coisa da minha cabeça, tá ligado? É coisa da minha cabeça, nossa Olha, mano, ele não tá pagando no bagulho nada a ver, velho Aí, olha aí Velho, mais uma, confia em mim, duzentinho aqui, mais uma, mais uma Nossa, fui devagar a bunda, por sujo de bonança Não, não, só sai, só sai, só sai Vambora, vambora, vai, vai, fala aí E aí, vamos com quanto? Vai, duas de, mano, uma de cem no meio Nem tem cem, viado Tem que ter vinte e cinco e duas de vinte e cinco do lado Chapô, né? Chapô, chapô Não sei, não sei, mas vamos lá Chapô, chapô Tem que vir par perfeito agora Três Tem que vir outro três Ó Seis, não vem o par perfeito aí, já perdeu, já É, mano Ô, tu é bom Tu é bom Faz o quê? Tomara que venha um raise, viado, pra ficar vinte Vinte e um, viado Boa! Boa! Aí, bateu vinte e um, não perdeu Tá no jogo, se ela bater vinte e um também Aí, só você ganhou É, mano Vai pro black tag Vai, vai, bota Bota, bota trezentos Cento e vinte e cinco, cento e vinte e cinco Eu não sei quanto tá, vai Ih, ih Ouuu O que que cê quer? Fica, ó saco Fica, ó saco Fica, fica, fica Fica Eu sacaria Ou eu dividiria, Dani Se não, agora já ficou aqui pra ficar Caralho E aí? E aí? Bota mais Trezentos e duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Vai Duzentos e cinquenta Ó, oitocentos na conta Se fizer em mim, você vai tacar mil Ó, com perto, zentos e cinquenta real Ó, 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 ó Caralho E aí? Fica, agora fica Agora fica Viado, você Mano, você taca a sorte Mas se ela tiver um dez ali, já era, acabou Aí, empatou Voltou Ah, agora sim Tá bom, tá certo Vai, taca de zentos e cinquenta É, porque cê foi falar, velho Ela nem tava com isso Vinte e um Taca trezentos aí Taca trezentos aí Arthur, vamos lá Cê vai soltar blackjack na minha mão Escutou, filha da mãe? Tá vendo, viado Esse que é ruim Esse que é ruim do homem, viado Recuperou toda a banca e jogou quinhentos contos É um trouxa, né, velho Nunca? Nunca, viu? Não, nunca Nunca a cadeira estourou mesmo Cali Voltou E aí? Ah, duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Ah, ele estourou Menos mal Ufa Ufa E aí? Acabou? Taca duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Desabençoada desse cara, viado Como é que pode? Se ele puxar um dez Viado, como é que pode? Esse cara tem um montão ruim, viado Ele puxou um dez Ah, não Sobrou É isso Vamos embora Quem sabe se os bonitos abençoam Mano Mano Ele fez eu fazer mil E esse pilão tramador Esse pilão tramador Você tem azar Você tem azar Você tem azar Você tem azar Eu fiz mil? Eu fiz um mil? Você tem azar Você tem azar Toma Pega quinhent nessa porra aí, vai Não tem nem como tacar seis cestes, viado Agora o Renan não tem saldo Olha que lixo Mel Filha da puta Você viu aquilo? Você viu aquilo? Tá só ver ódio, malandro Perdeu duzentos contos Palhaçada Viado, pelo menos se ele pagar mais Quase vinte reais aí Pra bater o cem ali, mano Isso que eu ia falar Se ele batesse pelo menos o cem de volta ali Vai, vinte real Não é possível, mano Joga no... Não, sai ali, sai ali Calma aí Rometeu louco, rometeu louco Minha vez, velho É isso Ou ele vai levar meu dinheiro Ou ele vai me dar dinheiro Bolo, velho Mas se você ganhar, você... Eu sempre fui do seu lado Se eu ganhar, eu sou um gênio Se eu perder... Se você ganhar, você é um gênio Mas se você perder, você é um gênio Se eu perder, vão ser dois trouxas Meu Deus Filha da puta Meu multiplicador Ai, mas não Filha da puta Eu queria o multiplicador Não, não Meu multiplicador ali foi muito Meu Deus, viado Que foi isso Que eu vi, mano Ah, viado E aí? O que que eu te falo? Eu ia atacar os mil Eu ia atacar os mil Eu ia atacar os mil de novo O que que eu te falo? Que não deu nada É, vamos... Eu ia atacar os mil de novo É, tem que cumprir, né Que eu falei Mas eu falei que ia atacar os mil Eu não perdi Começa aí, tá? Não, eu não vou tirar o fone de novo, viado Eu não pedi de cara, mano Eu pedi de cara Eu não quero ver, vou quieto, viado Eu não quero ver Eu não quero ver, viado Eu não quero ver, viado Eu não quero ver, mano Oh, meu Deus, mano Por que eu não vi o multiplicador, velho? Jogo desgraçado de ruim, mano Que jogo miserável, viado Puta merda Que jogo de corno, mano Viado, por que não veio o multiplicador nessa porra, velho? Escondeu o multiplicador, mano Escondeu o multiplicador Tá vindo um multiplicador mais no jogo Acabou Não multiplica Que isso, eu comprei bônus sem multiplicador Não é possível Caralho, quando veio o multiplicador Vem nessa merda aí Que não vai nem pagar Caralho, viado Como que não veio o multiplicador nesse lixo? Isso, então, vai Acaba com o meu dinheiro Vai, suga o resto que sobrou Viado, mas pelo menos nós vimos uma coisa Que a gente nunca tinha visto Mas nossa... Tá porra Ah, mas pô Vem pra pagar mais aí Ah, mas o multiplicador tá legal Tá vezes 23 agora Qualquer coisinha que vier, paga, né? Quanto braço, paizão Vamos Aê Orra Aí sim, pai Caralho, demorou Mas levantou, né? Orra Se ele tá louco Nós tá mais ainda Ele não tem noção Que nós acabamos de perder mil Blackjack Ele não tem noção Que nós tá mais louco que ele Ó lá Agora eu acho o multiplicador, pai Opa 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 Caralho Levanta de novo, velho Ó, louco, viado Levanta de novo, velho Viado, mas um multiplicador, viado Caralho, mas um multiplicador Um multiplicadorzinho Só um multiplicadorzinho Viado, é um multiplicador Um multiplicador bom, viado Um multiplicador bom, velho Um multiplicador bom Esse velho Não dá viagem Soltou, soltou Que isso que eu tô vendo? Papo é, tuviado Se eu recuperar nessa aí Eu vou lá pro Switch Bonanza Jogar o que vai me restar Porque Cara, disparado Ele não pagou nada Nada A confiança é um velho ingrato, pai Cacete, viado Que isso? Ele não pagou nada, mano Nossa, vai nada Olha isso Será que você vai? Eu odeio muito, viado Me deu 11 real Nossa Pai, sai daí Nossa, mas olha isso aí Nossa, que preço é um lixo, mano Vambora Daqui Diminuto, diminuto Daqui ele já vai pro Daqui ele já vai dormir, já, mano Viado, não sei nem como que esse jogo paga Papo é, tá me matando Tá me matando Descurdeu, mano Eu não sei nem como que esse jogo paga, viado Papo é, não sei nem como que esse jogo paga Eu não sei só que, mano Nossa, agora vai vir mais nenhuma vez Que dá mais 10 free spins vezes 2 Que isso, mano Veio ele mais uma vez, pai 10 rodada grátis, mano Ah, é, veio ele mais uma vez 10 rodada grátis 10 rodada grátis Ah, demorou Tamo no game, então Tem que vir o cara E tem que vir dinheiro ainda Pra pagar, velho Tipo, é Double chance de se fuder, tá ligado? Olha lá Tá, e aí? Caralho Agora deu bem Tá louco, pai Agora deu bem, viado Olha aí 120 Só que aí teria de vir mais um dele Pra dar mais dois agora, tá ligado? Nossa Não, mas teria de vir mais dois dele, viado Que ia dar mais 10 free spins, tá ligado? Ó, o papo reto é Quanto mais vier dele, melhor Tá ligado? Se vier um monte de semana É o melhor cenário que existe, viado Olha lá Mas tem que vir muito dele A questão é nem vir dele pra ele pagar, tá ligado? A questão é só vir ele Porque imagina pegar um que vem, tipo, um monte dele Tipo, vem 10 no total Você ganha mais 10 free spins vezes 10, viado Acabou Obrigado, já se despede Até 28 contos Na última rodada Já se despede, já Melhor que nada, mano Já se despede, acabou Sobrou 150 Ganhou 99 reais Nossa senhora Agora pra jogar nele É só você baixar a bet Jogar aqui E, mano, falar pra você, gera Vamos dando tchau O que tu acha? Não, já tô me despedindo aqui, rapaz É hora de dar tchau Ó, tchau Ó, seguinte, mano Isso aqui é um tutorial de como não jogar Mas aquele sweet bonanza de 1000xzinho lá Eu achei midiático Ó, pegamos o padrão É, então O bicho, a merda desse mano aqui Primeiro, pra pagar Primeiro, pra pagar alguma coisa Segundo, pra contar como mais multiplicador, viado Ele não se dá o trabalho nem de vir aqui Mano, você é, mano O azar em pessoa, mano Você que é o azar em pessoa, viado Eu? Você que é o azar em pessoa Viado, você perdeu um cara no Black Jack, viado E minha defesa Tá na tua mão Tem uma aula, mano Tua energia Tua energia Minha energia é a última Nossa, que jogo lixo Viado, que jogo lixo Ah, não, vambora Acabou É um tutorial Não faz Eu não quero nem escutar, viado Já tirei o fone Já tô escutando Eu não quero escutar, viado Eu não quero escutar, viado Não quero escutar mais Não quero escutar Acabou Pra mim, acabou aqui Pra mim, acabou aqui Viu 1000x no bonanza Foi legal Pra mim, acabou aqui Viado Acabou, acabou, acabou Nós casou 1000, perdeu 2000, viado Puta merda, mano É louco, viado Você me faliu